A Missing Là, A Missing Là A Missing Là, Oh 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 skateboard decision A música da beyonce canta a Missing Là Você cantava. Já ouviu essa música da beyonce ? Você vai perguntar O voisinho da beyonce já ouviu herói Ah então você A recordscandela A sua musica é grande música Ela cantou pra mim Opa pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, para quem não me conhece. E hoje eu estou muito feliz, você pode ver que eu estou feliz. Estava aqui com o meu microfone a cantar a música da Beyoncé. Hello. Não é Hello? Não, é Ami Singlé. Ami Singlé, Ami Singlé, Ami Singlé. Eu não sei porquê, eu percebo assim. A letra entendo como se fosse Ami Singlé, então canto Ami Singlé. Hoje vamos ver um vídeo que viralizou muitas redes sociais. Em que estavam entrevistando alguns angolanos e perguntaram com quem a Beyoncé é casada. Se conhece aqui em Kardashian, eu sou com sequência. Cultura geral americana. Eu sei o que você pode dizer. Cultura geral americana é tipo, perguntar o que é que estuda ciência americana. Mas tem o nome da mãe. O que é que estuda ciência americana? Sei lá. Você vai reprovar. Eu estou ansioso para ver o que os angolanos sabem sobre a Beyoncé. Ou se realmente sabem, porque isso saiu na prova. Por isso passou em rede nacional. Com um monte de problemas que tem no país, foram entrevistar pessoas para saberem com quem a Beyoncé é casada. Ou se conhece aqui em Kardashian. E este será o vídeo de hoje. Estou com o Leo, para quem não conhece ele. Está aqui do meu lado. Eu estou aqui. Já sabe. Já, está ali. Eu encontrei no YouTube este vídeo aqui. A Beyoncé foi casada com Kanye West? Respostas loucas. Eu quero ver se realmente as respostas são loucas. E isso nós vamos ver hoje. Você já ouve ouvido falar da Beyoncé? Da Beyoncé já, claro que sim. Não tem quem é a Beyoncé. A Beyoncé é uma pessoa muito especial para mim. Mudeu. É casada com um cantor, só que eu esqueci o nome. Esqueci o nome. É o Kanye West. Kanye West. É certo. As pessoas confundem muito o Jay-Z com Kanye West. É pá. Ele é casada com o Ziziri, mano. Ele é da menina. Ziziri. Ela não vive aqui em Luanda, mas a pessoa que ela vive em Venguela, você é em Venguela. Ela vive em Venguela, para quem não quer se vengue lá. É a capital de Venguela. Isso. Nós vamos cantar uma música da Beyoncé. Mudeu. Espera, ele quer cantar aqui a música. Aquela. Nunca viste? Da Riga Iglesias? É, da Riga Iglesias? Sim. Acho que ela quer cantar essa música. É, da Riga Iglesias? Tem sentido. É, pessoas que são muito arrogantes. É, é claro que ela é adolescente. Tá aí, ele está cantando o que? Olha, está cantando a mesma forma que eu cantar. Ei, sim. Eu me singulé. Ele está falando de singulé. Olha, vamos. Eu me singulé. Ele está falando. Meu Deus. E aí, vamos lá atrás, estava tipo... Você está falando que, meu Deus? Ele está cantando. É. o mais agravante, ela é minha colega, minha colega, ela é a Marcia, ela é a Marcia, ela é a Marcia, ela é a Marcia, o problema é que nesse dia que ela estava cantando isso, o primeiro tempo era de inglês, está aí agora, está aí agora, está aí, esquecei, você tem conversado, olha, Hindi,強al ou mal, Wellsley e e aí a música da Beyoncé, eu fiquei aqui em português, Beyoncé cantou uma música para de cantar vou deixar momentane, Beyoncé Sim E mesmo se ele pegar alguém que sabe Essa transmissão não mete Não mete a transmissão, alguém que sabe Só gosta mesmo comédia, comédia, comédia Eu não sei porque sempre que eu penso também na Shakira Talvez seja porque já namorei com as duas Agora vamos ver a Kim Kardashian Olha, conheci no site Nem sabia www.facebook.com É, no facebook quando ele conheci A gente é portuguesa Fado? Não espere não, da igreja não cantam São americanos Vocês tem um mano Eu não sei porque, na verdade as vezes nós As vezes eu também tenho essa coisa na cabeça De olhar para alguém do outro país e falar Eles não fazem isso, as comparações Tipo, nós aqui na Angola falamos Lá nos Estados Unidos não é assim O erro é comparar Angola com os Estados Unidos Não dá Não dá Essa novela existe Existe Essa é a vela Parece uma vó Parece uma vó Parece uma vó Tão vários famosos que escondem Não conseguem revelar nas redes sociais Ela não é casada Ela não é casada Ela não é casada É solteira Sim Tá sozinha É, tá sozinha Eu vi uma vez ela explicar Viu ela explicar onde? Eu conheço ela Que estou aqui a fazer uma entrevista Meus irmãos Perante todas as pessoas Gostam de mim Porque a minha entrevista Ele já está longe demais Lhe deram oportunidade para falar E está a falar mesmo Está a falar Pensava que era só os brasileiros Que a NASA tinha que estudar Angola também Mas joga basquetbol Respostas engraçadas Os angolanos até sabem jogar basquetbol A questão é Será que eles realmente sabem o jogo? Por que o basquetbol? Essas coisas não entendam nada bem Olha São essas coisas que me deixam um pouco preocupado com a sociedade Porque tipo Isso tem a ver muito com a revolução industrial Vocês precisam olhar para a mãe A mãe foi trabalhar Pararam para ela Para perguntar O que é um basquetbol? Por que não deram dinheiro? Por que não deram dinheiro na mãe? Por que não pagaram a mãe Para falar? Agora estou apressando O basquetbol Você tem que ter uma amarela Esportiva Eu tenho uma mentalidade De quem usa óculos Inteligente Mas também não Também Não gostei Não gostei O que é que tu mãe Ves Samuel Então A chegada Eu acho que ele jogou muito bem Um basquetbol Ele foi mesmo já no jogador Que a pessoa não conhece O que é que achaste Daquele jogo em que o Samuel Leto Marcou 3x6? Não Eu não sei 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 É o basquetbol Joga o que? Eu não sei É o basquetbol Mas eles não são расplacados Eu não sei Eles não estão incentivando Nós não estão pagando Eu pagaria Para as pessoas responderem Eu pagaria Eu não sei 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 O basquetbol Vê Ele não é O basquetbol Eu vou te ver uma bola de batalha Sim Eu vou te falar Olha, o que me feriu foi realmente ver a mamonite A não querer responder E ele sempre insistiu Está insistindo mesmo Samuel Eton jogou na NBA Pelos vistos Este último rapaz de camisa branca É muito lindo Devias fazer vídeos maiores Assim para além de ganhar mais dinheiro Falou do dinheiro Falou do dinheiro Falou do dinheiro Falou do dinheiro, é dinheiro, é dinheiro Eu sigo Léo na redes sociais Está aqui a passar agora a redes sociais Estou lá te mostrar lá o couro van laver Estou lá te mostrar lá de Minam Também pode seguir o Instagram do Léo Segue o Facebook da mãe dele e do pai dele Irmão novas para o Brasil Até amanhã e falou, tchau!